Então, aqueles repositores eletrolíticos, aqueles gelzinhos de carboidrato, será que isso é eficiente para a musculação, eficiente para o aeróbico? Já clica no gostei, se inscreve no canal. Na minha consultoria eu atendo um monte de alunos que conciliam duas atividades, esse tipo de pergunta acaba sendo frequente, e até mesmo às vezes o pessoal pergunta assim, pô, e o tal do Gatorade, ou alguma bebida assim? É relevante ou não é? Bom, primeiro de tudo a gente tem que entender essas bebidas isotônicas e esses gel de carboidrato, ou alguma coisa assim, também existem suplementos, repositores, eles estão ali para fornecer em primeira mão o carboidrato, e aí obviamente você vai entender que o carboidrato melhora a performance, mas por que que malto dá energia e não necessariamente disposição? Energia e disposição são coisas diferentes, tomei uma cápsula de cafeína eu tenho disposição, mas eu não tenho energia, ela não tem valor energético, não tem calorias, e para eu render bem no meu treinamento eu preciso estar disposto, eu tenho que dormir bem, etc, mas eu também preciso ter energia. Então para ficar fácil de entender, às vezes você chega bem cansado na academia, você começa a treinar, aquece o corpo, você dá o melhor treino da sua vida, isso é falta de disposição, você aqueceu o corpo, jogou ali algumas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ou epinefrina, noripinefrina, tanto faz, te deu disposição e você treinou legal. Agora, tem vezes que às vezes você chega bem na academia, e aí você começa a treinar e a energia cai do nada, provavelmente é uma falta de carboidratos. Eu tenho um vídeo explicando sobre energia e disposição, então qualquer dúvida que você tiver, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Mas quando você está em uma dieta de baixo carbo, te falta energia, às vezes reflete em disposição também, lógico, são coisas que estão ali relacionadas, mas existe o contrário, onde você tem energia, você está comendo bem, mas você está indisposto, você aquece o seu corpo, toma um café e aí você dá um treino muito bom, falta de disposição. Então, a gente tem que entender isso por quê? Porque se houver uma demanda de falta de energia, eles vão ajudar sim. Então, vamos supor, você está ali fazendo uma atividade física e o seu carboidrato abaixa, quando a gente fala carboidrato abaixar, não é só do sangue, é o glicogênio também, que são as cadeias de glicose dentro da nossa musculatura, do nosso fígado. Então, às vezes durante uma atividade física isso começa a baixar e aí é relevante você suplementar. Só que aí, eu falei disso no meu curso de suplementação, é muito importante você entender que isso normalmente acontece depois de uma hora, uma hora e meia de treinamento ou de atividade física, de exercício físico pesado. Ou seja, às vezes eu vejo o pessoal treinando quarenta minutos, cinquenta minutos, uma hora de treino e suplementando com isso. Mal, talvez não faça, mas também não é relevante. Por quê? Porque uma refeição pré-treino, vem cá Floquinhos, aqui ó, porque uma refeição pré-treino, ela... Que bom que você vai viver para sempre, viu? Muito obrigado. Publicamente já deixo declarado aqui. Porque uma refeição pré-treino, pessoal, você já tem uma oferta de carboidratos bons, vai ficar liberando durante o treinamento. Então, sabe, por uma hora ali, bem tranquilo. Então, normalmente não é necessário. Agora, ah, vou praticar uma maratona, vou correr três, quatro horas. Então, sim, pode ser relevante sim a suplementação e vai ajudar. Mas não se trata só de carboidratos. Por exemplo, quando você está fazendo uma atividade física, você começa a transpirar, né? Leandro, às vezes eu não transpiro no treinamento. Sim, tem gente que tem uma termorregulação mais light mesmo e você não transpira muito. E também existem circunstâncias, né? Ah, está com muito calor, estou com muita roupa, embaixo do sol, etc. Mas quando você faz essa transpiração para você tentar regular a temperatura do seu corpo, você acaba perdendo nutrientes junto com o suor, né? Alguns minerais. E essa perda de água e sais minerais pode levar a uma perda de performance. E aí, de novo, pô Leandro, mas eu treino lá no ar-condicionado, lá, né? Até um gelo do caramba. Vocês sabiam que a academia coloca o ar-condicionado bem gelado, que é justamente para quando acabar o treino te expulsar de lá, porque você não consegue ficar lá dentro, porque é um gelo do caramba? Segredos das grandes redes. Eu tive uma influência boa lá de uma pessoa de dentro que me contou isso. A luz azul é para te dar sono, a música alta é para você não conseguir conversar e tudo bem, tudo para te expulsar de lá. Ok, né? Vamos lá. E aí, você não transpira, ou você transpira muito pouquinho, ou você transpira por meia hora, né? Os primeiros que você não transpira, depois começa a transpirar. Então, você não tem perda para isso. Agora, um cara que está na maratona embaixo do sol, meu, suando para caramba, ele pode ter uma perda que é relevante à suplementação. Lógico que você beber água também é importante, né? Ah, vou tomar um gel de testosterona. Não, gel de testosterona não, Leandrão. Outro vídeo esse aí. Vou tomar um gel de carboidrato. Falou gel de testosterona? Olha quem chega, vem cá. É brincadeira, hein, Floquinhos? A galera já está se ligando aí que você é dos hormônios, a galera está se ligando. Agora está carinhoso, que bonitinho. Não, mas você tomar um gel de carboidrato não vai te hidratar o suficiente, certo? Então, você precisaria tomar água também e tal. Então, beber água e usar um gel de carboidrato, né? Não, gel não. É relevante. Então, como que é um esquema bom, né? Fazer uma boa refeição pré-treino, ali uma hora antes do seu treinamento. Se você treina até uma hora, não é relevante você suplementar com nada normalmente, tá? Leandro, eu treino no meio do deserto do Saara, tá bom, é um pouquinho diferente, mas no geral não é a realidade aqui de nós, brasileiros. Então, até uma hora está tranquilo. Mas vamos supor que você vai fazer uma atividade física de duas, três horas, vai perder bastante, né? Aí vai depender da demanda, certo? Mas o ideal ali é que na primeira hora você não suplemente, ok? E aí pós uma hora você pode começar a fazer uma suplementação de mais ou menos, tá? Mais ou menos de meia e meia hora. Isso depende muito da demanda, de como você está, de quanto tempo ainda vai demorar essa atividade física. Mas no geral, a cada 30 a 60 minutos é um tempo legal para você jogar algum tipo de suplementação. É legal também falar o seguinte, tá? Porque às vezes o pessoal pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram. Leandro, eu não gosto de beber água quando eu treino, né? Eu gosto de beber, eu bebo um litro de água quando eu estou treinando. Mas tem gente que não gosta, tudo bem. Principalmente gente que toma pré-treino, que às vezes fica meio nauseadão, porque treina pesado, tomou pré-treino e tal. Galera, você não precisa necessariamente, tá? Ingerir água durante o seu treinamento. Existe na nutrição uma premissa de, eu vou me pesar antes de uma atividade física, vamos supor, então eu estou pesando 90 quilos de músculo purinho, não tem gordura nenhuma. E aí depois dessa atividade física eu pesei, por exemplo, 88. Então eu perdi dois quilos, dois litros praticamente de água. Nas próximas doze horas eu devo ingerir dois litros de água. Então você vê que não tem uma emergência, eu preciso já terminar o treino e balão de água. Não, mais ou menos o que você perdeu ali de água você pode repor em até doze horas. Não precisa se pesar nem nada, é só para você ter uma ideia que você tem que continuar bebendo água nas próximas doze horas até você conseguir retomar o seu equilíbrio de fluidos corporais. Certo? Eu vou deixar aqui agora outros suplementos que atuam diretamente melhorando a performance do nosso treinamento. Então dá uma conferida aqui.